Olá turminha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim gravar um vídeo da tag Volta às Aulas com Tube Mania. Gente, olha, eu tô de janelinha nova que eu ranquei. Gente, eu fui tagueada pelo canal Sofia Surlani. A Sofia me indiqueu pra responder essa tag e junto ela me mandou essa caixa. Bom, eu vou responder a tag e eu abro já já a caixinha junto com vocês. Essa é a tag Volta às Aulas com Tube Mania. A primeira pergunta é qual é a sua idade e em que ano você está? A minha idade é seis anos, tá gente? Eu já fiz seis anos, essa semana também. Esse mês. E você está em que ano? Eu estou no primeiro ano. Segunda pergunta, você estuda de manhã ou de tarde? De manhã. Qual é a sua matéria favorita? A minha matéria favorita é a educação artística, porque eu amo colorir e desenhar. Quarta pergunta, qual é a matéria que você menos gosta? Matemática. Matemática, porque eu se atrapalho toda na hora de responder os números. Quinta pergunta, qual é o seu lanche preferido? Cookies. Sexta pergunta, você faz algum tipo de esporte na escola? Não, nunca fiz esporte na escola. Sétima pergunta, qual é o seu melhor amigo ou melhor amiga? Eu não tenho melhor amiga e melhor amigo. Todos são meus alunos favoritos. Eu tenho várias amigas lá na escola. Inclusive, eu fiz uma amiga nova hoje. Oitava pergunta, o que você mais gosta na sua escola e o que você não gosta? O que você mais gosta? A piscina. O que eu menos gosto? Não tem coisa que eu menos gosto, eu gosto de tudo. Nona pergunta, qual é o seu material preferido? Mostra pra gente. Lápis de cor e canetinhas de colorir. Décima pergunta, o que você gosta de fazer na hora do recreio? Conversar com minhas amigas. Décima primeira pergunta, você usa uniforme? Eu acabei de me mudar pra essa escola e o meu uniforme ainda não chegou. Qual que é a cor dele? Ele é vermelho. Amarelo, verde, não, amarelo, vermelho. Ele é vermelho, filha. E azul. Não, mãe, não é vermelho não, que o de clarinha é amarelo, vermelho e azul. Tá bom, pergunta de número 12. Foi o maior mico que você já pagou na escola? Gente, eu vomitei no meu primeiro dia de aula lá na escola antiga, hein? Gente, eu vomitei a sala toda, o meu estojo, tudo. Décima terceira pergunta, você já colou na prova? O que é colar na prova mesmo? Não lembro. Colar é assim, você olha pra prova do seu coleguinha e daí você copia o que ele já copiou. A mesma resposta dele. Ah, tá. Quando eu não sei, aí eu olho, né, e copio. Mas você nunca colou, né, filha? Eu já colei sim. Você já? Já. Você já colou na prova, filha? Já, mas não me contigo, mãe. Eu nunca te contigo isso. Você nunca me falou que já colou, filha. Mas eu colei. Filha, você... É, sabe. Você olhou a prova do seu coleguinha, Isa? Mirela, ela olhou a minha pra poder... Porque ela não sabia. Aí ela pediu pra eu dizer pra ela. Aí eu disse pra ela. Aí eu olhei pra ver se ela tava fazendo certinho, como é que eu disse. Ah, você não colou. Você ensinou sua coleguinha, né? Aham, porque ela não sabia como que fazia, Mirela. Ah, já entendi agora. Então tá bom. Agora você tem que indicar algumas amiguinhas pra responder essa tag. Eu vou indicar a Ju e a Laurinha pra responder essa tag, hein? Do canal Diário de Princesas. E eu indico também a Ana Clara Dolce. Quero ver vocês responderem, hein, meninas? Agora vamos ver o que a Sofia me mandou. Para saber o que tem na caixa, clique aqui.